Mais um dia super especial pra Casa Branca, hoje a Prefeitura inaugura o programa Meu Pet Container, que vai atender os cachorros da cidade. Vamos conferir como tudo vai funcionar. Para ter acesso aos serviços, é preciso realizar o agendamento de segunda a sexta-feira, das oito e meia da manhã às duas e meia da tarde, no meu programa Pet Container, que fica na Avenida José BN, sem número, bairro Nazaré, ou através do telefone 36719789. O Pet Container, ele foi criado nesse convênio com a Secretaria do Estado de São Paulo de Saúde, pra atender casos de baixa e média complexidade, como otite, vamos falar assim em português, claro, dor de ouvido, sarna, envenenamento, intoxicação, né? Problemas com parasitos, então vai ser um atendimento ambulatorial, onde a veterinária atende, faz a receita, também vamos fazer os exames de fezes, exames de sangue, todos esses tipos de atendimentos, que são de média e baixa complexidade. A tendência é que seja atendimento agendado e também vai passar por um processo de seleção, que vamos atender pessoas de baixa renda, dar preferência pra esse tipo de pessoa, que são as mais carentes no que se refere a esse atendimento veterinário. É lógico que se, tá conversado aqui, se houver a necessidade de ampliar esse atendimento, dentro dos horários que a gente tem, nós não vamos negar atendimento a ninguém, mas vamos fazer o cadastro e priorizar as pessoas de baixa renda.